Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, pastel de pão de forma assado. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita, pão de forma fatiado, queijo parmesão ralado, uma pitada de sal, um peito de frango cozido e desfiado, um tomate picado sem sementes, maionese à vontade, orégano à vontade e um ovo inteiro. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós vamos abrir com rolo as fatias de pão. Então nós fazemos pressão assim, para abrir bem, para ficar bem fino. É bom você usar um pão de boa qualidade, porque senão ele esfarela. Na hora que você fizer pressão assim, ele pode esfarelar. Aí gente, fica bem fino, olha. Depois é que nós vamos tirar a casca, tá? Aí gente, nós abrimos com rolo todas as fatias de pão. Elas ficaram bem finas, olha. Nós vamos dar uma sugestão de recheio, mas você pode colocar o ingrediente que você quiser, tá? Nós vamos misturar a maionese no peito de frango. Colocamos o tomate. Nós não falamos quantidade, que você pode colocar a quantidade que desejar. Colocamos o orégano, a quantidade que desejar também. E a pitada de sal. Se você quiser, pode colocar mais sal também. Pode colocar mais condimentos aromáticos. Pode colocar milho verde, ervilha. Substituir o frango para o carne moída. Tem muitas opções de recheio. Agora nós vamos retirar a casca. Nós podemos aproveitar essa casca para fazer muitas receitas, tá? Não jogamos fora, não. Agora nós colocamos o recheio. Colocamos mais no meio, assim, tá? Colocamos essa parte por cima. E agora nós molhamos com um pouco de água para colar as duas partes, olha. Em todas as quatro partes do pão. Só na beirada. Fazemos pressão, assim, para colar bem. E agora nós molhamos o garfo. E passamos aqui, olha. Para ficar bem fechado e não abrir na hora que for aquecido. Dos dois lados, tá? Aí, gente, ficou bem fechado, olha. Agora nós vamos bater o ovo, a clara e a gema junto. Agora colocamos umas duas colheres de sopa de água. Agora nós fazemos assim, gente, olha. Pegamos uma colher, esparramamos assim. Nós não vamos colocar aqui dentro, não, senão vai encharcar muito. Só untamos, assim, ó. Para grudar o queijo que nós vamos colocar. Aí, agora colocamos no queijo. Apertamos assim. Nós passamos no ovo para grudar o queijo. Aí nós tiramos o excesso, deixamos só um pouquinho, assim, ó. Aí, gente, fica assim, olha. Aí colocamos em uma forma com papel manteiga. Se você quiser, pode untar com manteiga ou margarina. Mas o papel manteiga é melhor para não grudar. Você pode colocar também papel toalha, se não tiver o papel manteiga. Agora vamos fazer assim com todas as fatias de pão. Vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Então nós terminamos de preparar os nossos pastéis. Uma dica muito importante, gente. Nós untamos com um pouco de ovo em cada pastel. E colocamos pouco queijo parmesão. Se você colocar muito queijo, quando for ao forno, o queijo vai espalhar para a forma toda, vai agarrar no papel. Só um pouquinho de queijo, tá? Agora vamos levar ao forno, pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 10 minutos. Já se passaram 10 minutos que a nossa receita estava no forno. Nós pegamos uma espátula e com cuidado nós fazemos assim. Aí, gente, não agarra não, olha. Porque está no papel manteiga. Se você colocar queijo demais, esparrama queijo aqui tudo. Por isso tem que colocar só um pouquinho. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficaram bonitos os nossos pastéis, gente. Muito gostoso mesmo. Você pode fazer com recheio de sua preferência. Com presunto, mussarela. Pode fazer com patê, com carne. Pode fazer também o recheio doce com geleia, banana, goiabada. Agora vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. O sabor fica delicioso. Nem parece que é pão. O pão absorve todo o tempero. Do queijo, do recheio. E como o pão está numa camada bem fina, o que mais sobressai aqui é o recheio. Muito gostosa mesmo essa receita. Fácil de fazer. Então, essa é a nossa receita de hoje. Pastel de pão de forma assado. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Fácil de pão de forma assado. Fácil de pão de forma assado.